Olá, bom dia! Você está em Exame.com. Eu sou o Marcelo Polli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Relatório do Barclays Capital rebaixa o preço-alvo para dezembro de 2011 para as ações ordinárias da BMF Bovespa. De R$ 15,50 vai para R$ 13,50. Analistas Roberto Atucci e Henrique Caldeira listam suas preocupações. Risco de intervenção do governo nos impostos. Aumento da aversão ao risco com a saída de recursos dos países emergentes. Indicações concretas sobre o risco de uma maior competição e a cobrança de R$ 410 milhões pela Receita Federal em tributos não pagos. Para eles, o mercado já precificou a maioria desses fatores, o que sugere uma menor desvalorização daqui para frente. Recomendação mantida em alocação em linha com a média de mercado. Vale lembrar que apenas em 2011, as ações ordinárias da Bolsa já caíram 16%. Fertilizantes Herringer teve sua recomendação elevada pelo Itaú BBA. Agora, Paula Kovarskis e Giovanna Araújo sugerem desempenho acima da média de mercado para os papéis. Preço-alvo dezembro de 2011 passou de R$ 11,10 para R$ 13,20. As analistas acreditam que o crescimento da demanda por fertilizantes vai reduzir o impacto negativo da competição por preços, que é bastante típica num mercado fragmentado. Temporada de resultados corporativos continua. A Gol encerrou o quarto trimestre de 2010 com um lucro líquido de R$ 132 milhões. Uma queda de 66,8% em relação ao mesmo período de 2009. No ano de 2010, a companhia teve lucro líquido de R$ 214 milhões. No mês passado, a empresa divulgou que espera uma desaceleração na demanda brasileira por transporte aéreo em 2011 e uma estabilidade no preço médio de passagens na comparação com 2010. Tem também os números da Uzi Minas. A Siderúrgica Mineira registrou lucro líquido de R$ 413 milhões também no quarto trimestre de 2010. Queda de 38% em relação ao obtido no mesmo período de 2009. No acumulado de 2010, a Uzi Minas lucrou R$ 1,6 bilhão. Resultado 24% maior na comparação com 2009. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.